No Fala Mais Online de hoje você vai ver, mais de 1,4 milhões de pessoas terão acesso a novas rádios comunitárias. Rádio Itatiaia faz reestruturação após demissão em massa. Após oficializar a operação, a Paraíba FM é apresentada durante evento em João Pessoa, na Paraíba. A Rádio Cultura M completa 76 anos de operação em Alfenas, lá em Minas Gerais. Cidades do Norte e Sudeste poderão receber novos canais de TV digital. Sistema Goitacazes de comunicação inaugura a Rede TV Cocal. Eduardo Araújo deixa o cargo de CEO da RDC TV após sete meses. TV Sucesso define sua grade de programação esportiva e parceria com a Band. Programa 190 volta a ser exibido na TV aberta em Curitiba e região após seis anos. Carlos Daniel grava documentário sobre o caso Sofia para o Play Plus. Bloco Local do Fala Brasil garante o primeiro lugar em audiência para a TV Guararapes. Ivan Duarte reforça a equipe de reportagem da Globo Pernambuco. Então é isso, vi que o programa de hoje está cheio de notícias. Se fosse você, eu não perderia a edição de hoje que está sensacional. Está atolada até a tampa de notícias. Coração telão, oito horas e dois minutos. Não sai daí que a gente volta com tudo isso e muito mais aqui no seu programa que fala sobre rádio e TV comunicação. Então, voltamos já. Olá, amigos que estão aqui acompanhando a programação do Fala Mais Online do meu amigo Alan Henrique. Para quem não me conhece, sou o Paulo Zan e apresento todos os sábados na programação da TV TV o Tri Notícias, levando as principais informações do estado do Rio Grande do Sul em pequenos flashes. Temos também a previsão do tempo e o momento poesia com Inês Bertoni. Não percam o nosso T Notícias aqui na TV TV com os gaúchos pelo Rio Grande. Tá chegando um novo jeito de ver TV. Fique antenado nessa notícia. Todo mundo que tem parabólica tradicional vai precisar trocar por uma digital. E você não pode ficar pra trás. Isso vai trazer mais qualidade de som e imagem pra ver novelas, telejornais, esportes e toda a programação de forma gratuita, como sempre foi. Prepare a sua casa para a nova parabólica digital. Saiba mais no 0800-729-2404 ou acesse sigantenado.com.br O A Edição tem a missão de levar para você os principais erros da TV e da internet. Tudo isso é só aqui no A Edição. Todo sábado às 8 da noite. Não perca a edição. Só aqui no canal Jovem Victor Liberato Oficial. O Boletim Brasil tem o objetivo de informar as pessoas o que de mais relevante aconteceu naquele dia. Sempre com credibilidade e trazendo todos os detalhes. Eu, o João Victor, tenho o prazer de te deixar sempre bem informado e atualizado. O Boletim Brasil tem o objetivo de informar as pessoas o que de mais relevante aconteceu naquele dia. O Boletim Brasil tem o objetivo de informar as pessoas o que de mais relevante aconteceu naquele dia. Sabia que você pode ter direito ao kit gratuito da nova Parabólica Digital? Siga antenado! Faça a troca o quanto antes para não ficar sem sinal. Ligue 0800-729-2404 e informe seu CPF. Aqui na princesa do Agreste já é São João! Vai começar o Clássico das Multidões! É a festa da nossa padroeira! Este ano a colheta promete ser muito boa! O melhor carnaval do Brasil com muita festa e alegria! Hoje teremos um dia lindo e ensolarado! Nas ondas do rádio e da TV, você encontra o verdadeiro Pernambuco. Com todos os seus detalhes, diferenças e encantos, com o poder de informação que só o rádio e a TV têm. Uma campanha da ACERP, Associação das Empresas de Rádio e Televisão de Pernambuco. Ao vivo para todo o Brasil e para todo o planeta, muito boa noite para você que passa a nos acompanhar a partir de agora aqui no nosso Fala Mais Online. Hoje é sexta-feira, dia 12 de abril de 2024 e eu já peço a Deus que abençoe todos vocês, toda a sua família, todos ao seu redor. Saúde, paz, sucesso e sabedoria, tudo de bom para mim e para você nesta noite de sexta-feira, nesse início de fim de semana. E já logo pedi a Deus que abençoe o seu fim de semana, seja tranquilo, leve e agradável. Você que está de folga, descansa e você que vai trabalhar, trabalhe para ter dinheiro. Senão vai ser demitido e não vai ter como pagar as contas, certo? Mas um dia você vai ter descanso, tá certo? Então é isso, estamos aqui ao vivo com mais uma edição do nosso programa que fala sobre Rádio e TV Comunicação. Agradeço desde já a sua audiência, confiança, paciência e preferência nesta edição de sexta-feira do Fala Mais Online, tá certo? Minhas redes sociais estão aqui na tela, arroba lantv oficial, segue lá e nas redes sociais que está lá, tá lá. Se você botar arroba lantv oficial, eu estou lá. Eu só não estou no TikTok e no Kawaii, no resto eu estou lá. Vai lá, arroba lantv oficial. Tem também as redes sociais de Fala Mais Online, segue a gente nas redes sociais lá, que quase todo o nosso conteúdo sobre Rádio e TV Comunicação vai estar lá, os avisos se vai ter o programa ou não, tá certo? Notícias exclusivas, notícias regionais sobre Rádio e TV Comunicação, notícias que as pessoas não dão, mas a gente aqui dá notícia, tá certo? Tem gente aqui que só dá de tal emissora, de tal emissora. Do resto, parece que não existe não, mas aqui a gente traz todas as notícias de todo... A gente tenta trazer todas as notícias regionais de todas as emissoras locais aí, afiliadas, filiais, rádio também e tal, etc, tá certo? Segue lá, gente, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Trends e no Blue Sky, arroba Fala Mais Online. Segue lá, gente, para dar essa morazinha para a gente, para a gente ter mais seguidores e mais pessoas compartilharem o nosso conteúdo, tá certo? Tem também o nosso youtube.com, arroba Fala Mais Online. Se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum programa ao vivo e nem os trechos do programa, que a gente sempre publica toda terça, quinta e sábado e os programas ao vivo, que é toda segunda, quarta e sexta das oito, às nove e meia da noite, tá certo? Você também pode deixar o gostei nessa transmissão. Você que está no ao vivo, no gravado, deixa o gostei, deixa a sua opinião e compartilha o nosso programa aí nas redes sociais, tá certo? Eu agradeço desde já. No nosso canal, você também pode interagir com a gente na comunidade que tem a enquete do programa, que logo após o segundo intervalo, a gente vai trazer o resultado da enquete do programa de hoje, viu? Vá lá na enquete que ainda dá tempo de votar ou de escolher. A gente vai trazer o resultado no segundo bloco aqui. Depois do segundo bloco do Fala Mais Online, tá certo? Aqui no YouTube, você também pode nos ajudar a manter o nosso canal pelo super comentário, que é o super chat. Eu chamo de super comentário porque está no Brasil, nos Estados Unidos. Super comentário, você pode nos ajudar a partir de um real. Você pode doar aí a partir de um real o valor que você quiser e ajudar a manter aqui o nosso programa de pé, esse projeto aqui sempre funcionando, tá certo? Tem também a nossa chave Pix, você que não consegue doar dinheiro pelo super comentário do YouTube. Tem a nossa chave Pix, que é o falamastv.com falamastv.com, tá aí no GC. Você pode nos ajudar a partir de um centavo. Um centavo, você pode nos ajudar aí a manter o nosso humilde programa no ar, tá certo? Então, está dado os informes. É, está dado os informes, então vamos lá. Ah, lembrando também que a gente está ao vivo não só pelo youtube.com Arroba Fala Mais Online, está ao vivo também pela TV Rabelo. Estamos também pela TV Visual. Ambas você pode acompanhar pelo site das duas TVs, das duas web TVs na internet. www.tvvisual.com.br e www.tvrabelo.com.br. Você também pode assistir elas pela TV, pela Show TV e pela Infinity TV, que são plataformas de canais ao vivo. Você pode ir lá e nos acompanhar. A gente está ao vivo na TV Rabelo, você que está ao vivo às oito e sete. E também tem a reprise na madrugada. Você que está sem sono, acompanhe eu aí, tá certo? Na, enfim, na TV Visual, não sei qual é o horário que a gente está. Vou até ver qual é a hora que a gente está lá, para a gente poder falar aqui para vocês, tá certo? Já deu os informações... Ah, a gente também está no Telegram e no WhatsApp com o arroba Fala Mais Online, que é o nosso canal de notícias lá no Telegram e no WhatsApp. Sempre coloca lá os links com as notícias e também com os trechos do programa. E programa também ao vivo. O link do programa ao vivo já está lá publicado no nosso canal no Telegram e no WhatsApp, tá certo? Você também pode aparecer aqui no Fala Mais Online pela hashtag Fala Mais Online. Coloca lá a hashtag. Marca AlanTVOficial e arroba Fala Mais Online em qualquer rede social. Pode ser no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Blue Sky, no Facebook. Compartilha aí, tira a foto ou print de onde você está nos acompanhando. Se é pela televisão, pelo notebook, computador, celular, tablet, tira a foto ou print, manda para a gente aí na hashtag Fala Mais Online e marca o AlanTVOficial e marca o arroba Fala Mais Online, que te vai recompartilhar ou compartilhar nas nossas redes sociais, tá certo? E também mostrar você aqui na tela do nosso programa, tá certo? Dados os informes agora, deixa eu ver quem está aqui com a gente no YouTube. Muito obrigado pela audiência de vocês, gente. Obrigado demais pela audiência de vocês. Muito obrigado. Obrigado. E eu confesso para vocês que eu não sei se vai ter conversando hoje. Eu vi num story lá do Rodrigo que talvez tenha sábado. Então vamos aguardar. Deixa eu mandar aqui um abraço para quem está acompanhando aqui. Gabriel Tube. Olá, Alan. Boa noite. Boa noite. Vitor Satti. Fala que a gente está escutando. Está falando aqui o Vitor Satti. Ronaldo Silva. Boa noite, Alan Rick. Boa noite, RGM. Fala aí, Alan. Boa noite para você. Boa noite. Para você também. SNT TV Fetícia. Fala, Alan. Beleza? Beleza. Boa noite. Malon Ribeiro. Boa noite. Vitor Satti. Eu vi para todo o Brasil. Está falando aqui. Gameplay P. Cheguei. Boa noite. Francisco Luiz Silva Oliveira. Boa noite. Lucas Félix. Faltam dois dias para que o Domingão com o Hulk mude de horário. E antes do futebol e depois do futebol. Está aqui falando o Lucas Félix. Tiago Alves. Boa noite, Alan. Boa noite. Mário Sobral. Boa noite, Alan. Estou vendo você aqui de Santo André, São Paulo. Um abraço para o pessoal de Santo André, São Paulo. Sou doido para ir para São Paulo. Só para turistar, porque São Paulo é meio perigoso. Está perigoso lá em São Paulo. Está complicado. Então é isso, gente. Vamos começar a edição do Fala Mais Um Lá dessa sexta-feira. Trazendo muita informação regional sobre rádio, TV e comunicação. Vamos começar aqui o nosso programa. A primeira notícia que tu vai trazer. Olha. Vamos lá. Notícia OGC. Está certo, tá? Está. Está certo. Vamos lá. Deixa eu botar aqui. Ah, antes de trazer a próxima notícia, deixa eu pedir desculpa a vocês. Vocês viram que na escalada teve uma travadinha. O computador travou no início do programa. Eu já fiquei com medo aqui. Tentei mexer o mouse, mas a gente conseguiu resolver. Então, aquele silêncio entre a primeira e a segunda notícia da escalada foi quando o computador travou. E eu peço desculpa a vocês. Está certo? Vamos com a próxima notícia agora, então. Vamos lá. Vamos lá. Oito e quatorze horário de Brasília. Olha, não sei o que eu vou trazer aqui agora. Mais de um vírgula a quatro milhões de pessoas terão acesso a novas rádios comunitárias. O Ministério das Comunicações autorizou seis novas emissoras a executarem o serviço de rádio difusão comunitária. As portarias com as liberações foram publicadas no Diário Oficial da União da última quarta-feira, 10 de abril. Serão beneficiados com as transmissões dos moradores de Cascavel, no Paraná, dois irmãos das missões, no Rio Grande do Sul, em Dayatuba e São Luís Antônio, em São Paulo, na capital tocantinense, Palmas, Pedro Regis, na Paraíba e também na capital de Santa Catarina, Florianópolis. As rádios comunitárias desempenham um papel fundamental na promoção da cultura local, na disseminação de informações relevantes e no estímulo do diálogo entre os diversos segmentos da comunidade. A entidade autorizada deverá iniciar a execução do serviço em caráter definitivo no prazo de seis meses contados na data de publicação do ato da deliberação. Mas, Alain, o que é rádio comunitária? A rádio comunitária é uma estação de rádio de baixa potência operada por fundações e associações comunitárias sem fins lucrativos. Tem como finalidade proporcionar informação e integração social à localidade em que são inseridas, estimulando a difusão de ideias, culturas e tradições. Assim, fortalecem o convívio social e proporcionam o desenvolvimento geral da comunidade. Até o fim de 2023, foram concedidas mais de 5 mil autorgas de rádio comunitária. O Nordeste é a região com mais municípios que já possuem ao menos uma emissora. Para que seja autorizada, a entidade interessada na prestação do serviço deve enviar a petição ao Ministério, indicando a área e o canal pretendidos. Após análise e a viabilidade técnica realizada pela Agência Nacional de Telecomunicações, será publicada o comunicado de habilitação para que a entidade interessada se inscrevam e apresentem os documentos requeridos. Caso haja mais de uma entidade habilitada, o Ministério das Comunicações promoverá o entendimento entre elas. Então está aí, parabéns ao Ministério das Comunicações, a Anatel. Mais de 1,4 milhões de pessoas vão ter acesso a novas rádios comunitárias lá nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Tocantins, Paraíba, Santa Catarina e é isso só. Então está aí, parabéns aí, você que são dessas cidades aí, desses estados citados. Parabéns aí, estão dizendo que a sua região vai ter mais rádios comunitárias na sua região. A notícia completa é do M.com, quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia, essa mesma notícia está nas nossas redes sociais para você ler e ver, arroba, fala mais online, está certo? E a notícia que não para de falar mais online agora são 8 horas e 17 minutos, muito obrigado a você que está aqui comigo, ficando muito bem informado sobre rádio e a TV Comunicação. Vamos continuar falando sobre rádio, vamos falar agora sobre a Itatiaia. Itatiaia. A rádio Itatiaia faz reestruturação após demissão em março. A rádio Itatiaia realizou uma demissão em março na tarde da última terça-feira, 9 de abril, quando mandou embora cerca de 20 funcionários de todas as áreas. Dentre os demitidos estão a jornalista Ana Luíza Bonjiovanni e o apresentador Domingo Sávio Baião, mas da lista chegou a nomes dos setores técnicos. Um gerente operacional também foi dispensado, além do porteiro, que trabalhava há anos na emissora, até a secretária do presidente acabou entrando na lista. Outro grande nome que entrou no corte foi a Úrsula Nogueira, que fez história como a diretora de esportes do canal por anos e estava há cerca de 30 anos na emissora. Ela começou sua jornada como estagiária e cresceu até um dos maiores postos da emissora. Sua demissão pegou a equipe de surpresa, uma vez que ela lançou um produto novo um dia antes e era a responsável pela Itassati, rede de emissoras afiliadas à Itatiaia. Outros cortes devem acontecer nos próximos meses e um dos maiores apresentadores do canal também deve ter o seu programa encerrado. Mas essas não são as únicas mudanças na emissora. Um novo onograma... Acho que é onograma isso daqui, né? Um novo onograma... Rapaz, acho que escreveu isso aqui errado. O site MonBH. Or-ga-no-grama. Ah, agora entendi. Um novo onograma... No qual o MonBH teve acesso com exclusividade, mostra que os novos cargos e funções foram criados. O Diego Gonçalves permanece na presidência da rádio. Abaixo dele estão João Vitor Xavier, como vice-presidente das operações, e Bruno Biachini, que foi promovido a vice-presidente comercial e de marketing. Sob a gestão de Biachini, está Luisa Sagato, como a coordenadora de marketing. Biachini também comandará a Aime Ust, que vai ser a diretora comercial, que está à frente de Rosana Cordeiro, como coordenadora comercial. E Mariana Diniz, como a coordenadora de projetos. O presidente da emissora, Diogo Gonçalves, ficará à frente de Luiz Lima, que se torna coordenador de TI e desenvolvimento que gere a área de TI, obviamente. Então está aí, as informações do Felipe Pelágio, do MonBH. Um site muito bom, vai lá e eu recomendo. Vão lá e lê, é muito bom. Então está aí, demissões e mudanças lá na rede de rádios Itatiaia. Eu gosto muito da Itatiaia, gosto muito, a promoção dela é muito boa. Essa série é muito bonita, gente, muito bonita, muito bem feita. E parabéns aí para a rádio Itatiaia, as pessoas que foram demitidas. Espero eu que, muito em breve, elas voltem ao mercado de trabalho, tanto no rádio quanto na TV. E as pessoas que ficaram, que foram contratadas, que façam um bom trabalho aí na rádio Itatiaia. Quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia. Essa mesma notícia está nas nossas redes sociais, para você ler e ver, arroba, fala mais online, tá certo? Próxima notícia que não fala mais online, a notícia não para, 8 horas e 21 minutos. Vamos lá. Próxima notícia que vai trazer aqui, olha, continuando falando sobre rádio. Ainda falando sobre rádio, vamos lá, vamos falar sobre rádio. Após oficializar a operação, Paraíba FM é apresentada durante o evento em João Pessoa. A Paraíba FM 73,9 de João Pessoa, na Paraíba, foi apresentada ao mercado paraibano na última quinta-feira, 10 de abril. O evento foi realizado na sede da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação. Reuniu jornalistas, influenciadores e profissionais da publicidade. A emissora oficializou a sua operação em dezembro do ano passado, após concluir o processo de migração da amplitude modulada para a frequência modulada, que é o famoso de AM para FM. Na ocasião, os gestores da emissora também tiveram presentes no evento, incluindo o gerente executivo de programação e conteúdos, André Cananea. O diretor da rádio e TV, EPC, Rui Leitão, e o presidente da EPC, Naná Garces, os convidados especiais puderam acompanhar sobre o novo projeto. A Paraíba FM chegou para fazer a diferença e é uma rádio inovadora, conquistou um público diferente, trazendo toda a força da Tabajara FM, primeira emissora do Estado, que fez e faz história na radiofonia paraibana. Acho que ela quer dizer rádio difusão, né? Ou na história radiofônica da cidade, acho que ela quer dizer isso. A 103,9 já caiu no gosto do público, não só pela programação, mas principalmente porque ela é uma difusora da cultura, promotora da cultura paraibana, em suas mais diversas manifestações culturais. É, de fato, a rádio do século XXI, fecha aspas, disse aí o diretor da rádio e TV, EPC, Rui Leitão. A programação gerada pela emissora conta com conteúdo informativo, incluindo notícias, debates, entre outros, ligados ao jornalismo. Além da grade gerada de forma local, a audiência também pode acompanhar um período de jornalismo produzido pela EBC, Empresa Brasileira de Comunicação, abre aspas. A nossa ideia sempre foi andar ao lado da rádio, tabajar, e foi trabalhando nesse pensamento, que a gente criou uma programação descolada e pop, com apelo jovem e adulto, focada nos conteúdos de qualidade sobre arte, cultura, entretenimento e música. Fecha aspas, disse aí o gerente executivo de programação, conteúdos André Cananea. Com o início da operação oficial registrada no dia 18 de dezembro do ano passado, 2023, a Paraíba FM surgiu a partir do processo de imigração do AM para FM da Rádio Tabajara, marca que já operou praticamente 87 anos no AM 1110. Além da Paraíba FM, a EPC também conta com a Rádio Tabajara FM 105,5 de João Pessoa na Paraíba. Então tá aí, parabéns a todo o pessoal da EPC, a empresa Paraíba de Comunicação, todo o pessoal que está trabalhando na Paraíba FM, também na Tabajara FM. Parabéns aí para vocês, viu? Sucesso aí na emissora. As informações são da União, do Portal A União, do Tudo Rádio. Quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia, essa mesma notícia está nas nossas redes sociais, para você ler e ver, arroba, fala mais online, tá certo? Então é isso, gente. Quero saber a opinião de vocês sobre a notícia agora, agora eu vou falar com vocês. Deixa eu só subir aqui a notícia, deixar a próxima notícia na agulha, para a gente não perder tempo. Número 4, 1, 2, 3, 4. Eu vou falar com vocês agora e ver a hashtag fala mais online, o que é que o pessoal está comentando. Mas deixa eu dar uma gola da água aqui, a água está gelada com a gota hoje. E hoje nem deu tempo de fazer um cafezinho lá. para eu tomar aqui enquanto eu faço falar mais. Mas depois eu vou tomar um café, que hoje é sexta-feira. Como eu não bebo bebida cólica, eu tomo café. Graças a Deus, melhor café do que álcool. Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui no YouTube. Obrigado pela audiência, confiança, paciência e preferência. Chegou agora? Deixa o gostei aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa a notificação, para não perder nenhuma notícia regional sobre Rádio TV e Comunicação. E você que está acompanhando a gente, tanto no vídeo quanto gravado, dê sua opinião aqui sobre as notícias de hoje, é o que precisa melhorar aqui no programa. que precisa melhorar ou que precisa piorar, tá certo? Deixa eu ver aqui o pessoal está comentando. Tem 25 pessoas acompanhando e curtindo a gente. Deixa o gostei aí, gente. Deixa o gostei para ajudar a gente. Deixa o gostei aí. Ah, foi a Santana. Boa noite, Alan. Boa noite aí, Gêmeo. Hoje lançamos uma cronologia sobre o Ziraldo, Alan. O que você achou? Eu achei muito bom, muito bem editado. Tem coisa que eu nem lembrava mais. Eu assisti a cronologia, muito bem feito. Parabéns para você e para o Vinicius Veríssimo. Parabéns. Muito, muito, muito bem feito, muito bem editado. E a qualidade muito boa. João Pedro Campos, para onde foi o Remy Freire? Deu notícia aqui no nosso canal. Está aqui. Se quiser pesquisar, pesquise e vê aí. Mário Sobral, boa noite, Alan. Estou vendo você aqui, de Santa Cruz de São Paulo. Obrigado pela audiência. Biel Gamer, boa noite, boa noite. Biel Gamer, STF forma a maioria para ampliar o foro privilegiado é. Eles têm foro privilegiado e aqui, e a gente que não somos, somos meros mortais, a gente tem um foro lascado. Eles têm foro privilegiado, tem o foro lascado. Se fizer qualquer besteira, a gente vai fazer o quê? Cadê aqui? Quem está comentando? Max Jorge, boa noite, Alan. Será que você poderia fazer uma homenagem para o Junto Liberato? isso depende, se tiver o meu alcance, porque dia 18 de maio tem uma edição de três anos, que legal. Manda direitinho o que é que eu posso fazer lá no meu WhatsApp, ou no meu perfil no Instagram, que eu vou lá e vejo. Rafael Santana, Rádio Tradição acabou de mudar o seu porte técnico em Curitiba, no Paraná, na frequência 102,9, sendo transmitido na rádio, sendo transmitido de Rio Branco, do Sul, no Paraná. Ela tem a cobertura da classe indo B2 para A1. Max Soares, será que o Paolo vai exibir conosco com a vinheta que eu fiz para ele? Não sei. Gameplay P está aqui com a gente, boa noite, obrigado pela audiência. Gente, você chegou agora, deixa o gostei, inscreva-se no canal e ative a notificação para não perder nenhum no outro jornal sobre Rádio e Comunicação, viu, gente? A gente caiu, foi? Ah, não, que susto, essa aqui não tinha caído. É, deixa eu ver aqui quem está com a gente aqui na... Deixa eu primeiro mandar... Não, é, deixa eu ver aqui na hashtag Fala Mais Online. Deixa eu ver, hashtag Fala Mais Online. Deixa eu ver quem está lá. Vou dar um abraço para vocês. Está lá na hashtag Fala Mais Online. Cadê? Vamos lá. Cadê... O Vitor Sato já está lá, ué, com a gente. Deixa eu só compartilhar aqui. Olha aqui, ó. O Vitor Sato já compartilhou a nossa transmissão lá no Twitter, arroba Vitor Sato e HD. Segue ele lá no Twitter e no Instagram também. Ele está lá. No Twitter e no Instagram. Segue lá ele, arroba Vitor Sato e HD. Ah, o TV Eslocais Pernambucano também está aqui nos acompanhando. Obrigado pela audiência. Arroba Rádio Tiago TV. Segue ele lá também. Ele compartilhou lá o nosso programa. Ô, gente. Segue lá. Segue lá, ó. Segue lá. Segue lá ele. Lá ele. Olha aí o Vitor Sato colocou aqui. Com desligamento, colocou aqui uma informação importante. Com desligamento do sinal analógico da banda C, saiba como reaproveitar o seu refletor. Aqui, ó. Deixa eu colocar o vídeo do início. Deixa eu colocar aqui, ó. Ah. O cara jogando sinuca com a parabólica velha. Meu Deus do céu. A minha já se desintegrou. A minha que eu tinha já desintegrou ela. Já desintegrou. Já foi pro saco a minha. Tá colocando aqui. Arroba Vitor Sato que HD. Segue ele lá na... No Twitter. Também no Instagram. Ó, Juninho. Eu botou uma informação muito importante aqui. A partir de segunda-feira, os telejornais da RIC TV vai mudar de nome. Vai sair do R&N Dia, R&N Live e R&N Noite pra RIC Notícias Manhã, RIC Notícias Tarde e RIC Notícias Noite. Deixa eu compartilhar aqui, ó. Tá aqui. Ele mandou a logomarca pra mim, ó. Pelo menos tirar aquele R&N. Eu não sei se dá pra ver. Ficou tudo branco, ó. Não sei se dá pra ver, mas vai ficar RIC Notícias Manhã. Ainda bem. Porque aquele R&N não faz sentido nenhum. Faz sentido nenhum. Ai, ai. É... Rapaz, eu tô com vontade de tomar um café. Porque não dá tempo de fazer um café. Não dá tempo. Queria tanto tomar um cafezinho, mas... Tem problema. Não, terminar aqui o Falar Mais é eu fazer um cafezinho. É porque desde quarta-feira que eu tomo café, eu sou doido pro café. Café com leite. Mas... Café aguado, café com coisa, tanto faz. Se for café, eu tomo. Só pode café envenenado. Aí, não. Cadê aqui mais que o pessoal tá me mandando? Cadê? Eita, me mandaram informação aqui direto de Minas Gerais, ah. Eita. Me mandaram informação de Minas Gerais e do Rio Grande do Norte. Eita. Eu vou... trazer no programa de segunda-feira mais detalhes, gente. porque essa notícia eu tenho que apurar direito pra não trazer besteira aqui, né? Quero agradecer a pessoa que me deu essa informação. Não posso só citar o nome que é uma fonte muito importante. Mas muito obrigado pela informação. informação. Muito, 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 muito obrigado. Rapaz, essa informação, viu? Pois é, pois é. Essa informação é quente. Mas segunda-feira eu vou trazer. Segunda-feira eu vou trazer. Vamos para a próxima notícia aqui no Fala Mais Online. Eu vou ler o comentário de vocês. Já, já. Deixa eu trazer as próximas notícias aqui no Fala Mais Online. Vou trazer a notícia agora de quem é sobre rádio. Hoje tem notícia que só gota de rádio, viu? Rapaz, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7. Ah, então vamos lá. Vamos falar sobre rádio que não fala mais online. Obrigada pela sua audiência, viu, gente? Se você chegou agora, deixa o gostei, se inscreva no canal e ativa a notificação pra não perder nenhum notícia regional sobre rádio, TV e comunicação, viu, gente? Tá certo? 8h31, horário de Brasília. Vamos lá, horário de Brasília. Vamos trazer mais notícia sobre rádio. Rádio Cultura M completa 76 anos de operação em Alfenas, em Minas Gerais. Rádio Cultura M, 1180, de Alfenas, lá em Minas Gerais, completou 76 anos de operação no sul de Minas Gerais. Ao longo de sua trajetória, a emissora mantém suas tradições, sendo a cobertura esportiva um dos destaques da programação. Considerada uma das emissoras mais antigas do sul de Minas Gerais, a Rádio Cultura M foi fundada pelo Tenente José Francisco de Brito, tem meu sobrenome, já, com a colaboração de Jorge de Souza Benedito de Lima. A primeira transmissão da emissora ocorreu em 27 de março de 1948, com 76 anos. No atualmente, a estação tem como diretor-geral o professor Edilson Antônio Velano. Velano, perdão. Ao longo de sua trajetória, a emissora acompanhou diversas transformações vividas pelo rádio, desde a época dos programas de auditório da rádio e teatro, até a substituição pelos locutores. Ainda no âmbito da programação, a Rádio Cultura M passou a contar com a presença de DJs. Olha que chique. Em meio às mudanças ocorridas durante esses anos de operação, a emissora mantém suas tradições. Uma delas é a área esportiva, que segue ocupando a posição de destaque na programação. Outra é a presença da oração da Ave Maria em meio à grade. Então, está aí as informações da Amirti e do Tudo Rádio. Então, está aí. Parabéns à Rádio Cultura AM de Alfenas, lá em Minas Gerais, parabéns para você. Mais 76 anos de vida para você. Parabéns a todos os funcionários e tal. Parabéns. Continuem com a tradição do esporte e do entretenimento, que leva informação e diversão e cultura para todo mundo. Parabéns. Parabéns à Rádio Cultura AM de Alfenas, Minas Gerais. Quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia. Essa mesma notícia está nas nossas redes sociais para você ler e ver, arroba, fala mais online, está certo? Ah, notícia que não para que não fala mais online. Vamos falar sobre o Digitaliza Brasil. Olha, um, dois, três, quatro, cinco. Eita, a gente se errada. Um, dois, três, quatro, cinco. Olha que legal. Hum, muito legal. Eita, acho que eu errei aqui o GC. Show. Show. Não, eu errei não. Está certo. Está certo. Olha, estou ficando doido. Então, vamos lá, trazendo... Faz tempo que a gente falou sobre o Digitaliza Brasil, não foi? Faz tempo, olha. Vamos lá. Cidades do Nordeste e do Sudoeste poderão receber novos canais de TV digital. Na última quinta-feira, 11 de abril, o Ministério das Comunicações publicou no Diário Oficial da União o digital 86 bar... Número 86 barra 2024, com a lista que vai possibilitar a transmissão de sinal de TV digital em 31 municípios do Nordeste e do Sudeste, tratando-se do chamamento público das concessionárias de TVs selecionadas para ocupar capacidade ociosa de transmissão em localidades, incluindo a do programa Digitaliza Brasil. O secretário de Comunicação Social Eletrônica do Ministério das Comunicações, Wilson Dinizio Lister, conta que o Emicom e a Anatel querem viabilizar o máximo de canais digitais para as localidades que têm capacidade ociosa, ou seja, que têm possibilidade de ter sinal digital em pleno funcionamento. Abre aspas. Temos a meta de concluir da maneira mais clara a inclusão dos canais digitais em 100 localidades fechadas completas. Essas localidades estão nas seguintes cidades. Feira Grande, Alagoas, Belmonte, Bahia, Buritirama, também na Bahia, Formosa do Rio Preto, na Bahia, Ibicarai, Bahia, Serra do Ramalho, Bahia, Teofilândia, na Bahia, Araripe, Ceará, Assaré, Ceará, Catarina, também no Ceará, Farias Brito, também no Ceará, Oro, Ceará, Parambu, também no Ceará, Pedra Branca, no Ceará. Tem também na cidade de Cururupu, Humberto de Campos, Nova Olinda do Maranhão, Presidente Dutra, Santa Luísa, lá no Maranhão, Divino, Espera Feliz, lá em Minas Gerais, Belém de São Francisco, Cabrobró, Cachoeirinha, Petrolande e Pomos, em Pernambuco. Os municípios contemplados que serão contemplados com a retransmissão de sinal digital fazem parte de um total de 100 cidades pré-selecionadas por meio do edital número 51 barra 2003 do Emicom. Eles possuem em comum capacidade dociosa em estação da TV digital. Sobre o Digitaliza Brasil, o programa foi instituído pelo Ministério das Comunicações em Maio de 2021, definindo... Poxa, a gente caiu, foi... Ah, não, tá um delay ali, que susto. Peraí, gente. Agora sim tá ao vivo. Eu pensava que eu tinha caído. O programa foi instituído pelo Ministério das Comunicações em Maio de 2021, definindo diretrizes para a conclusão do processo de digitalização dos sinais das televisões analógicas terrestres no Brasil. O objetivo da iniciativa é ampliar o acesso ao serviço de TV digital terrestre em localidades que há pouco tempo só contavam com a transmissão de sinais analógicos. Quando o Digitaliza Brasil foi instituído, 1.638 municípios ainda assistiam apenas TV com sinal analógico. Por meio da iniciativa, várias emissoras podem se instalar em uma única estação de TV digital e cada uma pode transmitir a programação em seu próprio canal. Já que as estações transmissoras instaladas nos municípios contemplados pelo programa operam de forma compartilhada. Então está aí. A reportagem é de Klein Lima do site Minho Operadora. Vamos lá que o site é muito bom. Eu leio também todo dia para ficar muito bem informado. Vai lá que o site é muito bom. Então está aí. Parabéns ao Emicom, Anateo Digitaliza Brasil. Mais pessoas vão ter mais canais digitais nessas respectivas regiões, nessas cidades que a gente acabou de falar. Parabéns para vocês aí. Quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia. Essa mesma notícia está nas nossas redes sociais para você ler e ver. Arroba Fala Mais Online. Está certo? 5, 6, 7. Então agora eu vou falar com vocês. 6, 7, 7. Porque a notícia eu vou trazer já já. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, já a gente vai falar sobre a Rede TV Cocal e sobre a RDC TV. Já a gente vai falar sobre isso. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês aqui no YouTube. Você que chegou agora, muito obrigado pela sua audiência, confiança, paciência e preferência. Deixa o gostei, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma notícia regional sobre a RTV Comunicação. Compartilhe o nosso programa nas redes sociais. Viu, gente? Compartilhe aí. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. RGM. Poxa, achei que a plástica da Itatiaia e a sede bem bonita. Achei legal também. John Crono, atrasado, mas cheguei sem problema. Aqui o único que não pode se atrasar são eu. Vocês podem se atrasar se não ouvir no gravado e não tem problema. Obrigado pela sua audiência. Teresia Cristina. Olá, pessoal. Boa noite. Alain Henrique do programa Fala Mais Online. Como vejo os destaques das notícias do rádio e do televisão do dia? Está falando aqui. Tiago Alves. Podiam deixar o sinal analógico para as áreas que não tem transmissão digital. É, mas o problema que se deixar o sinal analógico vai interferir no 5G e em outros sinais. Então, tem que acabar com o analógico. Mário Sobral. Alan, gosto muito da TV Nova Nordeste. Assiste o La Palazzo TV e sempre vejo algum programa vendo o jogo certo agora. Olha, é muito bom o jogo certo. O Nova Geral também é bom. Toda a programação da TV Nova é muito boa. Eu gosto muito de acompanhar. Cadê o que mais que está comentando? Cadê? 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 Deixa eu ver o que o pessoal está mandando aqui de notícia aqui para mim. Você tem alguma notícia da sua região sobre a TV Comunicação? Manda aqui para mim, ó. Manda aqui, ó. Aqui, 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 ó. Arroba Fala Mais Online nas redes sociais. Manda para mim que eu vou apurar se for procedente e eu trago aqui no programa. É... Ai, meu Deus. Não dá aqui uma notícia muito triste, mas não tem nada a ver com televisão. Meu Deus do céu. Que Deus coloca ele no bom lugar. Meu Deus. Coitada. Deixa eu ver aqui mais quem me manda de notícia. Deixa eu mandar um abraço para o WhatsApp TV que está aqui com a gente e que sempre nos ajuda aqui. O WhatsApp TV que é isso aqui. Um abraço para o pessoal do Patrulha da TV que sempre nos ajuda aqui a fazer o roteiro aqui do programa. Comunicação Brasil BR na TV TV da RJ WhatsApp TV na tela da TV também Conversa Brasil TV em Rádio Pernambuco TV o assunto TV Rádio TV Digital Central com Ronda da TV World TV mandar um abraço lá. Mandar um abraço para o Arthur Moreira vai lá no canal dele que é muito bom. Inscreva lá o canal é muito bom. Mandar um abraço para o FM que sempre nos acompanha aqui também mandar um abraço mandar um abraço também para o Renan lá da TV Visual da Infinity TV também o Marcos Fernandes que sempre nos acompanha mandar um abraço para ele Daniel Dantes também que está sempre por aqui Paolo mandar um abraço para a mãe que está me acompanhando não sei se ainda está me acompanhando não sei se ainda está me acompanhando mandar um abraço para a mãe do Sávio lá da Digital FM Digital FM Sávio de Produções vai lá sintonize a Rádio e a TV que é muito boa lá no YouTube tu.com.arroba DTV Escada mandar um abraço lá para ele vamos lá é cadê aqui o pessoal que está me mandando mais notícias cadê ah deixa eu ver tem gente mandando notícia para mim aqui no Instagram deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver se tem notícia aqui no Instagram até agora não mandaram nada não mandaram nada o que é isso que comentaram aqui ah comentaram lá na enquete agora que eu vi agora que eu percebi aqui é não mandaram nenhuma notícia não lá no ó gente deixa eu falar um negócio para vocês eu não sei se é só eu mas eu estou com problema de publicar história no Instagram quando eu boto o link lá no story não aparece e quando eu vou pegar uma publicação no Instagram que eu vou publicar como story também não aparece então você que me acompanha no Instagram a gente não está publicando story por conta disso em breve eu pretendo voltar deve ser algum bug do Instagram alguma frescura lá dele já mandei mensagem e tal dizendo que está com esse problema mas como eu sou um miseiro um miseiro desconhecido eles não me respondem se fosse algum influenciador algum famoso no instante eles iam responder o meu comentário eles iam responder na hora ah estou começando a mandar notícia aqui vou mandando aí as notícias vou mandando aí que eu vou colocando aqui vou salvando aqui e vou trazendo o programa de segunda-feira vou mandando aí deixa eu ir salvando aqui cadê deixa eu ir salvando vou mandando aí notícia da região de vocês viu gente que é bastante importante para segunda ter pauta para ter programa porque se não tem notícia não tem programa deixa eu salvar salvei 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 aqui salvei deixa eu salvar aqui e pronto salvei vamos lá vamos prosseguir com o nosso programa deixa eu ver o comentário de vocês aqui no youtube deixa eu gostei gente tem 24 pessoas acompanhando 23 curtidas deixa eu gostei aí gente ajuda aí a gente a crescer João Pedro Campos o Brasil acaba com uma venda de acaba com uma venda de horário na TV não estou sabendo isso não é GM gosto quando fazem essas streams da rádio com estúdios dos programas aumenta mais a interação da rádio com a internet é verdade e os estúdios da Itatiai são muito bonitos não é não é muito a redação é muito bonita eu travei foi ah não aqui está travado a redação é muito bonita os estúdios é bonito a Itatiai foi um bom investimento viu parabéns ao pessoal da Itatiai parabéns pelo investimento é GM inclusive está passando o programa bastidores ao vivo no youtube da Itatiai fui ver o estúdio era bem legal é muito bonito o estúdio mesmo John Crono eu vou te falar que a Itatiai está linda com esse estúdio pois é muito bonita mesmo muito bonita seria muito bonita Max Soares a Rede Vanguard ainda não mudou a vinheta do link a emissora favorita do Arroba Vinicius Veríssimo ainda vai continuar a usar essa vinheta pois é deixa eu ver o que mais o pessoal está contando Bielgamer está aqui com a gente boa noite vão comentando aí gente vão comentando aí tá certo vamos trazer mais notícia regional sobre rádio e TV e comunicação vamos lá vamos falar sobre a nova inauguração da Rede TV Rede TV Cocá 1, 2, 3, 4, 5, 6 vamos lá o GC está certo tá vamos lá então vamos lá trazer a notícia agora são 8h45 horário de Brasília sistema Gurgacis Gurgacis de comunicação inaugura a Rede TV Cocal na última segunda-feira primeiro de abril sistema Gurgacis de comunicação não sei como é que se fala essa palavra G-U-R-G-A-C-Z de comunicação SGC inaugurou a Rede TV Cocal que cobrirá a região do centro-leste de Rondônia o diretor executivo da Rede TV Rondônia Acácio Figueira dos Santos esteve na cerimônia de inauguração com o diretor-geral de Cocal de Cacoal perdão Lucas Vertentes a programação da Rede TV Cacoal tem como pilares o destaque de talentos locais a cobertura de eventos além de levar aos telespectadores conteúdos educativos informativos a grade de programação local conta com duas edições do programa Plantão de Polícia também terá o programa Fala Cacoal com notícias relevantes da capital do café e do estado além disso com uma proposta inovadora haverá um jornal exclusivo aos povos indígenas que legal abre aspas o Fala Aparente é um programa voltado aos povos indígenas além das notícias indígenas da região haverá notícias nacionais a princípio o jornal terá 15 minutos mas a expectativa é aumentar o tempo do programa o jornal terá notícias sobre economia liberação de recursos saúde cultura indígena e muito mais fecha aspas disse Lucas Vertentes diretor geral para o domingo a Rede TV Cacoal contará com programas de auditório além de um programa de debate às 19h30 na hora de Brasília abre aspas vamos ter um programa chamado Rota de Colisão às terças e quintas-feiras esse programa abordará problemas polêmicos da semana com duas equipes o nome Rota é porque terá duas rotas a colisão por ser um confronto de ideias por fim o desfecho do programa será decidido pelo público por meio de votação na internet fecha as explicou Lucas Vertentes além disso outro programa de debate vai ao ar na programação da RTV Cacoal o programa Fio da Navalha com Luiz Fernando trará debate sobre notícias mais relevantes da semana abre aspas diferente do programa Rota de Colisão não haverá especialistas mas sim convidados de diversas áreas de atuação haverá uma variedade de assuntos nacionais e também assuntos locais fechados comentou Lucas Vertentes para acompanhar a programação da RTV em Cacoal basta sintonizar no seu aparelho de televisão o canal 49.1 UHF você que é de Cacoal e região então está aí as informações do portal SGC então está aí parabéns a RTV Rondônia inaugurou no dia 1º de abril a RedeTV Cacoal parabéns a todo o pessoal que vai trabalhar na RTV Cacoal sucesso para vocês quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia essa mesma notícia das nossas redes sociais para você ler e ver arroba fala mais online tá certo é eu curtei errado aqui não tem problema não na edição eu ajeito ah vamos falar sobre a RDC TV vamos para o Rio Grande do Sul vamos voltar para o Rio Grande do Sul 1 2 3 4 5 6 7 é essa aqui é então vamos lá deixa eu ver que hora é agora deixa eu ajeitar isso aqui 8h48 hora de Brasília vamos trazer essa notícia aqui gente vamos lá Eduardo Araújo deixa o cargo de CEO da RDC TV após 7 meses prestes a completar 7 meses de caso o gestor Eduardo Araújo deixou a RDC TV onde ocupava a cadeira de CEO a contratação do administrador foi anunciada em setembro de 2023 junto a Carlos Augusto Gotink e Carlos Gilberto Carlos Gilberto Carlos Gilberto perdão para fornecerem a nova estrutura diretiva da emissora com a saída com a saída ele retornou no início do mês para o Centro Universitário de Caxias do Sul a Unifitec onde ficou à frente da direção por 11 anos em conversa com a equipe da reportagem do coletiva.net Eduardo contou que a RDC TV tem um projeto e um propósito claro de levar a comunicação no Rio Grande do Sul para todo o estado além de a expandir para o Brasil no entanto esse é um objetivo de longo prazo que requer altos investimentos abre aspas para alavancar o plano existe a necessidade de reter e qualificar profissionais mais por ser ainda de pequeno porte e esse é um grande desafio fecharas colocou segundo Eduardo devido a esse cenário o principal motivo da sua saída foi a incerteza de que as expectativas da equipe financeira da empresa à frente ao curto espaço de tempo que se imaginava que ela fosse ser alcançada por meio de um novo modelo de gestão realmente fosse alcançado abre aspas somando ao convite de retornar para um sólido e conhecido grupo também gaúcho onde já atuei por 11 anos com muito sucesso optei por sair fecha aspas explicou apesar do curto dos números segundo eles foram abre aspas bem aquém de que o grupo mantendetor necessita a espera fecha aspas ainda de acordo com Eduardo o presidente da RDC TV Márcio Iriam foi um abre aspas grande parceiro fecha aspas pois recebeu seu apoio em todas as decisões além de ter sido mentor e colaborador abre aspas montamos uma diretoria bem consolidada cadê aqui que eu me perdi bem consolidada com o diretor comercial Augusto de alto nível conhecido e reconhecido no mercado e um diretor de eventos o claro que dispensa apresentações pois é uma referência no estado fecha aspas contou para Eduardo os pouco menos de 7 meses à frente da RDC TV foram de ganhos recíprocos em especial no que se propôs a fazer que era profissionalizar a gestão até então familiar abre aspas as expectativas financeiras de curto prazo que se desalinharam fecha aspas completou conforme Márcio com a saída de Eduardo abre aspas a estrutura da direção não será afetada mesmo que o profissional tenha chegado à emissora para fazer parte de um grupo diretivo com o objetivo de expandir a empresa abre aspas fizemos uma reacquedação reacquadação interna de funções para dar continuidade ao planejamento estratégico desse ano fecha aspas disse o presidente desta forma a RDC TV continuará a trabalhar com abre aspas muita dedicação para executar o plano de ação de 2024 fecha aspas ainda segundo Márcio neste momento a emissora voltará as energias para dentro mas com um olhar para as oportunidades do mercado abre aspas entendemos que a RDC TV após cinco anos teve um avanço importante no que se refere à visão gestão e foco na expansão e isto está sendo mantido com a premissa e a orientação pelo nosso acionista majoritário fecha aspas explicou por fim o presidente explicou que a saída de Eduardo foi em comum acordo e a empresa estava avaliando os movimentos do mercado e a economia então está aí a grande reportagem sobre a saída de Eduardo Araújo do cargo de CEO da RDC TV lá você pode ler lá no coletiva.net um abraço pessoal do coletiva.net o site é muito bom eu leio todo dia parabéns aí para vocês e espero que em breve o Eduardo Araújo vá para alguma emissora ele não pode ficar fora da emissora ele é um baita profissional pelo que a gente leu um baita profissional foi muito pela RDC TV parabéns aí pela sua gestão na RDC TV e na sua futura empresa você vai trabalhar as informações são do coletiva.net quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia essa mesma notícia nas nossas redes sociais para você ler vê arroba fala mais online tá certo rapaz deu tempo certinho não foi de ler a notícia parece que você estava adivinhando então vamos fazer o seguinte deixa eu ler rapidamente o comentário de vocês aqui no YouTube deixa eu já deixar aqui tudo pronto para a gente poder ir para o intervalo vou deixar tudo pronto aqui para ir para o intervalo é, vamos lá deixa eu ler rapidamente o comentário de vocês é, Gabriel Tube tá aqui quase boa noite parece que essa nova logo vinheta do Nick Vanguarda é tudo eita perdi o comentário aqui perdi o comentário vamos fazer o seguinte vamos para o intervalo eu vou ler o comentário de vocês já já vou ler o comentário de vocês é, cadê a trilha aqui eita, tem no máximo bicho, quase vamos lá cadê a trilha tocando a trilha vamos para o intervalo comercial mais alão que tem no próximo bloco para continuar assistindo o seu programa no próximo bloco do Fala Mais Online você vai ver TV Sucesso define sua grade de programação esportiva e parceria com a Band Programa 190 volta a ser exibido em TV aberta em Curitiba Carlos Daniel grava documentário sobre o caso Sofia para o Play Plus bloco local do Fala Brasil garante o primeiro lugar em audiência para a TV Guararapes Ivan Duarte reforça a equipe de reportagem da Globo Pernambuco então tá aí muita notícia regional sobre a TV comunicação no segundo bloco do programa então é isso clareção telão 8h55 não sai daí a gente volta com tudo isso muito mais aqui no seu programa que fala sobre rádio e TV comunicação voltamos já com nós é um programa que traz aos telespectadores as dicas de viagens de alimentação cultura e claro risada nós estamos falando essa opção de entretenimento nas páginas da TriTV são sempre sucesso de visualizações viajem sempre com nós que garantimos os destinos certos para você e sua família TriTV com os gaúchos pelo Rio Grande seu boletim que vai ao ar durante a nossa programação trazendo informações do mundo tecnológico esse é o repórter Biel TV Biel TV informando com credibilidade beneficiário de programa social federal você sabia que pode ter direito a nova parabólica digital é bem simples acesse o site sigantenado.com.br e clique em distribuição de kits informe o seu CPF UNIS para saber se tem direito ao kit gratuito depois preencha todos os seus dados escolha o dia da instalação e o resto a gente cuida de tudo acesse sigantenado.com.br Aqui na Princesa do Agreste já é São João Vai começar o clássico das multidões É a festa da nossa padroeira Este ano a colheta promete ser muito boa O melhor carnaval do Brasil com muita festa e alegria Hoje teremos um dia lindo e ensolarado Nas ondas do rádio e da TV você encontra o verdadeiro Pernambuco com todos os seus detalhes diferenças e encantos com o poder de informação que só o rádio e a TV tem Uma campanha da ACERP Associação das Empresas de Rádio e Televisão de Pernambuco Sabia que você pode ter direito ao kit gratuito da nova parabólica digital Siga antenado Faça a troca o quanto antes para não ficar sem sinal Ligue 0800 729 2404 e informe seu CPF Vem assistir o Game Over o programa Conta Histórias mas não pode faltar uma boa gameplay O programa vai ao ar todo final de semana aqui na tela da Biel TV Biel TV Entretenimento Fala galerinha beleza aqui quem fala Rodrigo Schmidt para falar para vocês que toda sexta-feira tem um conversando ao vivo aqui na Rede SC às nove e meia da noite trazendo as informações e novidades da televisão brasileira entretenimento muita diversão quadros legais tudo aqui no conversando e eu não estou sozinho está comigo Juninho Bento e Paolo Zan então é isso galera toda sexta ou quase toda sexta eu conversando ao vivo às nove e meia da noite eu espero por você estamos de volta aqui com o nosso programa com Fala Mais Online muito obrigado para você que continua aqui com a gente obrigado pela sua audiência confiança paciência e preferência obrigado de verdade viu gente você que está nos acompanhando nesta edição de sexta-feira aqui do nosso programa hoje é dia 12 de abril de 2024 obrigado pela sua audiência certo minhas redes sociais estão aí na tela arroba na TV oficial seguiu aí em todas as redes sociais menos Tik Tok Kawai lá eu não estou não mas seguiu lá nas outras redes sociais está certo está aí vamos para o resultado da enquete do programa de hoje que a gente publica toda terça, quinta e domingo de manhã vamos ver aqui o resultado da enquete cadê a enquete aqui cadê a enquete Alan eita essa lá está com a travada da bichinha vamos lá a enquete que disputou na comunidade foi a seguinte quais dessas emissoras de televisão incluindo afiliadas e filiais pega na sua região com 53% a emissora que não pega na região das pessoas que votaram é a TV meio em segundo lugar ficou a TV acrítica com 24 em terceiro lugar empatado ficou a rede cidade verde a TV diária de Fortaleza e em último lugar quarto lugar não, quinto lugar é, quarto lugar porque eles dois empatou em quarto e último lugar com 7% ficou a lupa 1 a rede cidade verde a TV diária ficou com 8% cadê a lupa 1 que foi o último lugar ficou com 7% está aqui a enquete está lá na comunidade da enquete domingo de manhã tem uma nova enquete lá para você votar e vai trazer o resultado logo após o segundo intervalo do programa de segunda-feira tá certo? deixa eu ver aqui quem está comentando lá na hashtag fala mais online também lá no Twitter e nas redes sociais você que também tem notícia da sua região aconteceu alguma coisa na sua região manda para mim no arroba fala mais online no arroba lá na TV oficial deixa eu ir lá no Twitter na hashtag tem gente lá interagindo deixa eu ver humm cadê hashtag hashtag cadê a hashtag aqui eita que travada muita travada cadê aqui que eu não estou vendo meu Deus do céu ah eu publiquei um vídeo lá no meu Twitter da apresentadora do GR um que ela confundiu lá a data e tal vão lá que vão lá que vocês vão ver lá bem engraçado bem engraçado acontece gente acontece eu já me embolei aqui também o programa é assim mesmo cadê aqui hashtag fala mais online cadê o que o pessoal está comentando lá no Twitter olha está lá o o Vinicius Veríssimo está falando lá ah isso aqui eu li ele está falando sobre a a recorde parece 2007 mas é 2017 a TV Tribuna foi péssima emissora para representar Pernambuco Pernambuco merecia uma qualidade ainda melhor mais cedo só agora que a TV Tribuna está melhorando está melhorando ou quase isso pois os novos cenários já estão prontos desde antes do carnaval de 2024 e até agora nada está aqui o desabafo dele lá no Twitter segue ele lá arroba VV underline design tem também aqui outro 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 comentário cadê aqui cadê aqui graças a Deus que a Record chamou a TV Clube até a TV Guararap se bem que a TV Tribuna devia ter saído há um tempinho antes mesmo a Clube não sendo emissora Mil Maravilhas e que poderia ser melhor na época para um estado como Pernambuco foi a melhor escolha que a Record fez está falando aqui o Vinicius Veríssimo cadê aqui mais botou aqui o negócio acho que é um anel isso daqui para o Escólogo do Repórter Brasil e é só agora eu percebi que o Supersportes original do Diários Associados e a TV Guararap agora do Sistema Opinião ainda usa a marca como um quadro dentro do BGP amanhã com a mesma vinheta velha de 10 anos estou muito decepcionado era para ter sido de vez faz tempo aqui ó arroba VVDL design lá no Twitter segue ele lá é então é só tem esse daqui mesmo deixa eu ver no Instagram tem gente lá comentando com a hashtag Fala Mais Online tem gente mandando mensagem lá mandando notícia da região sobre RATV comunicação é até agora nada é só aquelas que mandaram lá só aquelas lá então é isso deixa eu ver aqui pronto vamos lá vamos seguir com o programa vamos seguir com o programa o programa é ao vivo nove horas e cinco minutos é ao vivo é ao vivo viu gente estamos ao vivo olha a propaganda do programa da Virginia no YouTube o SBT está investindo em publicidade no YouTube está certa certíssima ela a Globa Record deveria fazer isso colocar os comerciais dos seus programas no YouTube nas redes sociais é uma mão na roda isso daí publicidade barata mas que alcança milhares de pessoas não é não deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui João Neves boa noite Zé Silveira trabalha na Rádio Clube AM Lucas Félix João Pedro Campos é mesmo eu não estou sabendo mas só as barreiras eu vou participar na segunda-feira porque meu celular está descarregado tchau tchau até segunda-feira Selma Augusto boa noite João Neves não fala o que você não sabe de onde tu tirasse essa história de que Zé Silveira está na TV nova eu não estou entendendo nada aqui Miguel Ângelo boa noite na minha opinião Vicente da Tena deveria ir para a TV Sucesso porque o pai José Luiz da Tena e o irmão João da Tena trabalham na banda e é João Neves essas TVs todas são cópias da TV Tupi a pioneira está falando aqui João Vitor o João Víncio Veríssimo o que achou do especial do Ziraldo do Crono tem lá cheguei agora há pouco achei muito bom até deixei meu comentário lá e deixei o gostei achei muito bom muito bem editado muito bem feito tem coisa que eu nem me lembrava mais tem uma vinheta lá da Tuba do Pereira que eu nem me lembrava mas eu me lembro da primeira vinheta não da da segunda é Gabriel Tupi está aqui com a gente é aquele kid do isso aqui eu não posso ler TV Gazeta Grin já passou dos limites já tem uns kids no YouTube que estão roubando trechos das vinhetas se fala mais online o João Pedro Campos está falando aqui manda para mim o link ou o João Pedro no Instagram no WhatsApp João Pedro manda para mim o link manda aí para mim Salmo Augusto eu queria saber onde está o repórter esportivo José Silvério Pingo de Ouro ele saiu da Rádio Jornal e foi para Transamérica mais da mesma e agora para onde está José Silvério não faço ideia vou procurar saber Gabriel Tube parece que essa nova logo vinheta do link vanguarda é tudo descartada vinheta cheguei agora só que agora mandei lá no Twitter acabei de ver Vitor Satti parente a linguagem indígena é tipo mano irmão brother amigo ou se não souber teu nome ah entendi agora eu não sabia disso não fala parentesada tá explicado o Vitor Satti também é cultura tá vendo João Pedro o grupo Record anunciou que vai estrear a Rádio Record FM 77,1 na programação jornalística volta ao entretenimento jornalismo na sede da Record na Barra Funda não tô sabendo isso não Miguel Ângelo mas ele ficou na TV Goiana só por causa de uma porcaria de proposta do Erlan Bastos tá falando aqui o Miguel Ângelo Miguel Ângelo se ele for pra TV Sucesso ele iria continuar com o Brasil Gente Goiás e às vezes iria apresentando o Brasil Gente Nacional mas ele ficou na TV Goiana só por causa tá explicado então vamos lá vamos trazer as notícias aqui no programa de hoje 9 horas e 8 minutos horário de Brasília falando em TV Sucesso vamos falar sobre ela TV Sucesso Sua TV quer sucesso vamos lá cadê aqui vamos lá trazer a notícia TV Sucesso define sua grade de programação esportiva a programação esportiva da TV Sucesso filha da banda em Goiás está definida a emissora está no ano 17.1 na Grande Goiânia quem vai comandar o departamento esportivo será o narrador apresentador e comentarista até o José o esporte terá dois programas na grade da TV Sucesso um será exibido pela manhã e o outro no horário do almoço além de o José que é o diretor esportivo outros profissionais irão trabalhar no departamento Osvanir Santos Tandara Reis Jander Cavalho Itumbiara que é conhecido como Itumbiara Cairo Tobias conhecido como Rio Verde que vai trabalhar em Rio Verde não é conhecido perdão e o produtor Breno Modesto são os nomes acertados são os nomes acertados Wendel Pasqueto que acertou contratação com jornalismo também irá participar dos programas o esporte show será exibido ao vivo de segunda sexta-feira das sete e trinta às oito da manhã hora de Brasília Osvair Santos será o apresentador e a estreia é prevista para quinta-feira dezoito de abril já o jogo aberto Goiás será exibido ao vivo de segunda sexta-feira das doze às doze e trinta hora de Brasília a apresentação será de Tandara Reis e Tel José que irá atuar também como comentarista a estreia está prevista para sexta-feira dezenove de abril aos sábados a equipe da TV Sucesso irá preencher a grade matutina com a apresentação de grandes eventos esportivos a estreia prevista para o dia treze de abril com os estates para Copa Truque e a estreia do Atlético no Brasileirão o time goiânio recebe o Flamengo no domingo quatorze de abril no estádio Serra Dourada em Goiânia a equipe da TV Sucesso vai alimentar a banda conforme as necessidades da emissora paulista os profissionais irão enviar material e também participar dos programas nacionais então está aí parabéns aí para a TV Sucesso as informações são do site do Álvaro Maia parabéns aí para a TV Sucesso ela vai vir com tudo aí na programação esportiva parabéns aí parabéns para vocês a TV Sucesso parabéns aí para a TV Sucesso que divulgou a sua programação esportiva vai ser sucesso essa programação aí e espero estar aqui para divulgar a programação jornalística as informações são do Álvaro Maia quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia essa mesma notícia está nas nossas redes sociais para o seleivê arroba fala mais online tá certo a notícia que não para que não fala mais online 1, 2, 3, 4, 5 vamos para a próxima notícia aqui ah vamos para Curitiba no Paranã vamos lá olha que legal essa notícia programa 190 volta a ser exibido em TV aberta para Curitiba e região o tradicional jornalístico policial comandado pelo jornalista Roberto Ancioli voltará a ser exibido em sinal aberto para Curitiba e região metropolitana o programa 190 completou 21 anos no mês de março com muita credibilidade e informações precisas para o telespectador o programa 190 permaneceu por 16 anos na rede CNT sendo produzido e exibido de Curitiba para todo o Brasil em três edições diárias o programa mudou a cara do jornalismo policial no Brasil com muitas coberturas históricas que levaram o programa 190 ao primeiro lugar em audiência na capital paraense desbancando até mesmo os telejornais da RPC TV da RPC afiliada da Globo RIC TV afiliada da Record e Rede Massa afiliada da SBT ambas no Paraná após a venda da programação da CNT para a Igreja Universal do Reino de Deus o programa 90 deixou a grade e passou a ser exibido pela Central TV através da NET Claro Sky além das parabólicas para todo o Brasil agora com a volta para a televisão aberta na principal praça do programa o apresentador Roberto Ancioli disse que a estreia na TV que era um grande desejo retornar a ser exibido para Curitiba abre aspas é uma emoção muito grande Curitiba foi o berço onde nasceu o programa 90 e o público estava pedindo o retorno estávamos negociando com algumas emissoras até que chegamos a um acordo e a partir de agora retornamos com a mesma credibilidade de sempre fecha acho disse Ancioli para quem mora em Curitiba e toda a região metropolitana será possível assistir o programa 90 pela TV Curitiba Paraná pelo canal 13.3 o jornalista que estreia quinta-feira dia 18 de abril das 12h às 13h30 a hora de Brasília lá na TV Cultura Curitiba então está aí sucesso aí para a TV Cultura Curitiba para o Ancioli para o Roberto Ancioli no programa no programa 90 parabéns aí sucesso para vocês e muito audiência muito faturamento para vocês aí então está aí as informações são do cadê o nome dele aqui eu quero pedir até perdão porque eu esqueci que o nome estreia na TV as informações são do Caian Lucas do site estreia na TV vai lá que o site é muito bom vai lá e leia que é muito bom muito bom mesmo então está aí quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia essa mesma notícia está nas nossas redes sociais para você ler e ver arroba fala mais online está certo e a notícia que não para aqui no nosso fala mais online a notícia não para de jeito nenhum 9 horas e 13 minutos hora de Brasília do Paraná vamos para Paraíba vamos para Paraíba já já vou ler o comentário de vocês aí nos comentários ao vivo gravado já já calma 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 vamos trazer essa notícia aqui vamos lá Carlos Daniel grava documentário sobre o caso Sofia para o Play Plus o jornalista Carlos Daniel repórter da TV Correio a filha da Record na Paraíba gravou na sede da Record em São Paulo documentário sobre a história da pequena Sofia de apenas 8 anos que desapareceu em junho de 2003 quando saiu para brincar na casa de um amigo no interior da Paraíba na quinta temporada do Cidade Alerta em série é possível acompanhar os bastidores nunca revelados em entrevistas exclusivas com informações inéditas sobre o caso além de Carlos Daniel a repórter Gracie Abdo Felipe Zamataro e o editor-chefe jornalístico e apresentador Luiz Bat vão contar detalhes da cobertura de um dos casos mais intrigantes do país o corpo da menina nunca foi encontrado e o principal suspeito levou a verdade consigo para o túmulo a temporada tem 3 episódios para assistir e baixar o Play Plus no seu dispositivo Android ou iOS e assinar a plataforma do grupo Record você que tem celular televisão qualquer dispositivo Android ou iOS baixe o Play Plus e você vai ter os 3 episódios completos do Cidade Alerta em série também você vai assistir todo o conteúdo do Play Plus então está aí as informações são do Fala Mais Online parabéns aí para o Carlos Daniel para toda a equipe do Cidade Alerta do Play Plus do grupo Record parabéns aí pela série infelizmente é uma série que fala sobre um caso muito triste até agora não teve solução infelizmente as informações são do Fala Mais Online que é sobre a opinião de vocês sobre essa notícia essa mesma notícia está nas nossas redes sociais para você ler e ver arroba Fala Mais Online agora eu vou ler o comentário de vocês só deixar a notícia aqui na agulha para a gente trazer aqui a notícia as duas últimas notícias do nosso segundo bloco aqui do programa você que chegou agora obrigado pela sua audiência confiança, paciência e preferência viu gente obrigado de verdade você chegou agora deixa o gostei se inscreva no canal e ative a notificação para não perder nenhuma notícia regional sobre rádio, tv e comunicação viu deixa eu dar uma golada d'água se não minha garganta vai para o Beleléu vamos lá deixa eu ler o comentário de vocês aqui tem 24 pessoas acompanhando 27 curtidas muito obrigado pela audiência obrigado de verdade pela grande audiência viu deixa eu ver vou fazer aqui um negócio cadê pronto deixa eu ver o que vocês estão comentando Lucas Félix estão falando mais da Eliana na Globo do que de Cardinô pois é Miguel Ângelo antes o RN Live Paraná apenas em Curitiba RTV deveria dar uma nova oportunidade para a grande dupla Cecília Cornel e Col 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 Emar Júnior estreando o Vermas Curitiba seria legal ouvindo esse velhíssimo esse super esporte da TV Guararapes precisa virar um quadro só de esportes padrão balão geral urgente pois é Miguel Ângelo agora falando sobre RTV RTV notícia live deveria ser estadual pois é cadê que mais que pessoal está falando canal bola cruzada aqui com a gente boa noite Alan vi hoje no NETV2 a estreia de novo repórter o nome dele é Ivan Duarte calma que a gente vai trazer hoje essa notícia a gente foi a gente somos os únicos a trazer essa notícia calma e vai trazer todos os detalhes em primeira mão só que você vai ver não vai ver em lugar nenhum nem lá naquele não sei se onde eu estou falando lá lá só traz notícia de de duas emissoras e tal só só isso tem um monte de emissoras aqui em Pernambuco mas só duas só tem notícia em duas não tem nas outras não mas vamos prosseguir aqui é Jean Senna ou assim então assim então da Itatiaia deve ser o próximo é tomara que não seja mas pode ser muito além do rádio tinha um kid que ficava falando que o Fala Mais ia acabar graças a Deus ele não tá aqui mas era um tal de Atcheluca ele saiu daqui tava muito chato paciência ter limite né gente paciência ter limite e eu tenho um pouco de paciência só eu só tenho um pouco de paciência cada dia mas parece que os caras não mudam por causa do Roberto Nascimento é porque acho que Roberto Nascimento tem alguma sociedade lá com a Guararapes alguma sociedade por isso que não muda por isso que não muda desejo a todos vocês um feliz final de semana João Neves pra você também pra todo mundo que está nos acompanhando obrigado obrigado aí Miguel Ângelo a RIC TV Londrina deveria estrear o RIC Notícias Londrina apresentado por Vinícius Burguesá no lugar do Cidade Alerta Londrina quem sabe eles vão fazer isso quem sabe então vamos lá vamos trazer aqui notícias sobre Rá TV Comunicação deixa eu só dar uma olhada aqui deixa eu ver se tem gente que está trazendo notícia aqui no Instagram deixa eu ver aqui deixa eu ver se tem alguma notícia aqui que o pessoal está trazendo cadê aqui é, isso aqui não tem nada a ver com televisão mas eu vou salvar aqui o que eu quero saber fiquei curioso fiquei curioso pronto salvei salvei pronto deixa eu salvar aqui que estão me mandando vou estar me dando muita notícia aqui graças a Deus vou mandando aí ah, deixa eu mandar um abraço aqui para o o HD TV Rino Oficial que também mandando notícia aqui o Germano também sempre mandando notícia aqui para a gente pelo Instagram cadê que mais o Robert Muniz também sempre no sempre mandando notícia aqui para a gente o J.R. Silva o Caio San cadê mais aqui rapaz tem um tem um aqui que sempre mandando sempre mandando isso aqui para mim e o Marconi Ponce um abraço para eles um abraço para vocês tudinho viu, obrigado por vocês participarem aqui do nosso nosso programa é cadê aqui que o pessoal está mandando pronto é é é só mandar isso então vamos lá vamos prosseguir com o nosso programa vamos lá vamos prosseguir senão a gente vai estourar o tempo deixa eu só salvar isso aqui que me mandaram agora deixa eu ver mais que me mandaram deixa eu salvar isso aqui também pronto vamos lá vamos prosseguir vamos prosseguir com o programa senão a gente vai estourar o tempo vamos lá 9 horas e 20 minutos em ponto ah, vão trazer sobre ele olha que legal bloco local do Fala Brasil garante o primeiro lugar em audiência para a TV Guararapes na manhã na manhã da última quinta-feira 11 de abril o bloco local do Fala Brasil garantiu a liderança para a TV Guararapes afiliada da Record em Pernambuco segundo os números do Cantibop Mídia referentes ao Grande Recife divulgados pelo jornalista Fabio Nóbrega a emissora do sistema opinião de comunicação ficou na liderança com 6,1 pontos de média 6,4 de pico e 31,3% de participação a filial da Globo em Pernambuco ficou na vice-liderança com 5,9 pontos de média e a TV Jornal SBT ficou na terceira colocação com 1,7 de média a TV Tribuna Band a filial da RTV em Recife a registração RBC a TV Universitária e a TV Universitária não totalizaram um ponto de média ou zero no Ibope um ponto de audiência equivale a 13.287 audiência por domicílio e 36.445 audiência por indivíduo segundo o Cantibop Média 2024 lembrando que esses números são referentes ao Grande Recife os dados são preliminares e podem sofrer pequenas alterações no consolidado apresentado por Evenício Santana e direção de Carlos Miguel o bloco local do Fala Brasil sempre aposta nas principais notícias de Pernambuco do Brasil e do Mundo o telejornal é exibido de segunda a sexta-feira dentro do Fala Brasil com Mariana Godói e Eduardo Ribeiro você pode assistir o bloco local do Fala Brasil através da TV aberta nas principais operadoras de TV por assinatura no site da TV Guararapes e no canal oficial da emissora no Youtube então está aí parabéns aí a toda a TV Guararapes toda a equipe do Balanço Geral quer dizer do Fala Brasil Pernambuco tá certo o bloco local do Fala Brasil sucesso aí pra vocês tá certo pra vocês aí sucesso pra vocês os dados são do Fábio Nóbrega e a reportagem do Fala Mais Online quero saber sobre essa notícia e essa mesma notícia que está nas nossas redes sociais para você ver arroba Fala Mais Online tá certo agora vamos trazer mais uma novidade que não fala mais online notícia em primeira mão você só vai ver aqui você não vai ver em lugar nenhum essa notícia pode ir lá pode ir cá não vai ver aqui você vai ver em primeira mão em primeiríssima mão vamos lá vamos lá Ivan Duarte reforça a equipe de reportagem da Globo Pernambuco na última quinta-feira na última quinta-feira 4 de abril o jornalista Ivan Duarte comunicou em seus perfis nas redes sociais que deixou a TV Anguera afilhada da Rede Globo em Goiás após 4 meses como repórter em seu perfil no Instagram Ivan publicou várias fotos acompanhadas de um longo texto onde o mesmo escreveu sobre seu planejamento em morar em Goiás abre aspas nesse plano ou em outro um dia eu planejei viver em Goiás é o único estado que eu tinha no meu coração o desejo de morar talvez essa vontade fosse pela música é o estado do sertanejo de composições que eu tanto gosto mas eu vim mesmo pelo jornalismo uma outra paixão o futuro que um dia eu sonhei foi um bonito presente fecha aspas ele também escreveu sobre sua passagem pela emissora goianiense e do seu destino na área jornalística abre aspas mas o presente mesmo foi estar na TV Anhanguera a gente que a gente tem tanta semelhança sérios entusiastas da credibilidade da apuração de entregar o melhor da notícia a quem nos confia a audiência fala sério quatro meses só poxa eu e a TV Anhanguera merecíamos mais um tempo juntos mas o destino nos reserva tantas boas merecida dando simbolo e tudo mas o destino nos reserva tantas boas surpresas uma delas é te entregar sim num momento em que você está mais desprevenido aquilo que um dia foi o ponto de partida para você começar a sonhar fecha aspas o jornalista finalizou o texto escrevendo que aprendeu muito nesses quatro meses e a saudade do estado onde estava dos amigos e agradeceu ao canal goiano abre aspas aconteceu mas isso não vem ao caso agora sabe o que vem é a saudade que fica fará falta estar aqui fiz bons amigos aprendi muito fui acolhido hoje saio para um novo destino e aí eu não me refiro ao destino descrito por Paulo Leminski aquele que pintar a gente assina mas o destino que uma rota um novo trajeto mesmo já com saudade sigam em frente colocando em prática os ensinamentos de Guimarães Rosa o que eu lembro o que eu tenho valeu Goiás obrigado TV Anguera foi uma realidade muito sonhada fecha aspas já na tarde desta sexta-feira 12 de abril Ivan Duarte fez sua estreia no telejornal NE1 apresentado por Maristela onde trouxe informações sobre o mercado de trabalho que está oferecendo oportunidades de renda para os baristas que são profissionais especializados em cafés de alta qualidade e que também trabalha criando novas bebidas baseadas em café utilizando de licor cremes bebidas alcoólicas leites e entre outros e a partir de hoje mesmo dia nesta sexta-feira 12 de abril Ivan passa a fazer parte do time de repórteres da filial da Rede Globo em Pernambuco ele vai trazer as principais notícias de Recife e região metropolitana e Zona da Mata nos programas e telejornais da Globo Pernambuco da Rede Globo e da Globo News que é o canal de notícias do Grupo Globo com um bacharelado em comunicação social e jornalismo pela Universidade rapaz acho que eu cortei ali pela Universidade pela FUMEC pela FUMEC o profissional foi repórter e âncora na rádio Massa Atleticana assessor de comunicação de um deputado federal na Câmara dos Deputados e repórter da TV Leste filiado da Record na região leste de Minas Gerais então tá aí o que eu posso desejar ao Ivan Duarte sucesso pra ele seja muito bem-vindo aqui a Pernambuco a Recife seja muito bem-vindo sucesso tanto profissional quanto no pessoal aqui na Globo Pernambuco tá certo via as suas entradas no NA1 de hoje baita profissional tem talento e vai fazer muito sucesso aqui em Pernambuco seja muito bem-vindo e sucesso pra você tá certo então tá aí as informações sendo Fala Mais Online quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia e essa mesma notícia tá nas nossas redes sociais pra você ler e ver arroba fala mais online tá certo rapaz eu falei demais aqui a gente tem menos de um minuto pra interagir aqui então deixa eu ler o comentário de vocês aqui deixa eu ler o comentário de vocês aqui bem rapidamente aqui no YouTube obrigado pela audiência gente se você chegou agora deixa o gostei se inscreve no canal e ative as notificações pra não perder nenhuma notícia regional sobre rádio, TV e comunicação chora rapidamente vindos veríssimo boas-vindas ao Ivan Duarte agora em Pernambuco Miguel Ângelo a TV Jornal Interior sem minhas palavras segunda edição deveria ser extinto e era pra lançar outra na hora pois é essa é boa mas a TV Jornal não segue padrão né fazer o que canal Bola Cruzada Verdade eles só falam de um emissor acho que ele ganha pra dar essa notícia pois não sei eu não sei mas não é o que tá aparecendo é o que está aparecendo eu trago notícias de todas as emissoras eu não tenho preconceito nenhum eu não tenho frescura nenhuma se é notícia eu trago aqui se for verdade eu trago Gabriel Tubi tchau lanta segunda vez que vem tchau Lucas Félix então fala mais da Eliana na Globo e Cardinô eu não trago notícia regional sobre televisão eu não trago Jean Senna tá falando aqui sobre Itatiaia cadê que mais Lucas Félix da TV Globo Alagoas está de malas para nunca mais voltar adiar o processo e eu só vou trazer antes quando eu consigo alguma coisa eu tô lendo comentário rápido que a gente tá encerrando o nosso programa gente tá encerrando cadê a trilha DJ a trilha pra gente pegar o beco cadê a trilha a trilha a trilha a trilha a trilha tocou a trilha minhas redes sociais estão na tela arroba lã tv oficial segue em todas as redes sociais menos twitter e kawaii que eu não tô lá tem também o nosso facebook twitter instagram trends e bluesky arroba fala mais olá segue a gente nas redes sociais pra você ficar muito bem informado sobre a TV comunicação todo o nosso conteúdo tá lá pra você ler e ver interagir compartilhar tem também o nosso youtube.com arroba fala mais online se inscreva curta comenta interagem ativa notificação pra não perder nenhum programa ao vivo nenhum trânsito do programa interaja com a gente na comunidade nos ajude no super comentário a partir de um real você pode nos ajudar tá certo e compartilhe nosso programa nas redes sociais tá certo compartilhe bastante tem também a chave pizza fala mais tv arroba jumei.com lá você pode nos ajudar a partir de um centavo você pode nos ajudar a partir de um centavo manter o nosso programa sempre ao vivo de segunda sempre segunda quarta e sexta das oito às nove e meia da noite aqui no youtube ao vivo tá certo e a gente também tá no telegram e no whatsapp com nossos canais arroba fala mais online vai lá que ele tá com o nosso canal de informação você pode apertar o link ficar muito bem informado assistir e ler aqui o fala mais online tá certo deixa eu ver se o inscrito vai subir vamos lá subiu então é isso gente muito obrigado pela sua audiência confiança paciência e preferência se Deus quiser ler assim pra mim a gente vai estar de volta segunda-feira das oito às nove e meia da noite trazendo muita notícia regional sobre rádio e tv comunicação que Deus abençoe o seu ano de sexta-feira seu fim de semana que seu fim de semana seja reflete coisas de você final de semana também tá certo obrigado gente obrigado Brasil tchau 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 obrigado até segunda tchau bom fim de semana tchau tchau tchau